O mar não bate mais em minha porta E hoje um pouco menos em meus pés Os olhos vão se abrindo cheios de preguiça Querendo acreditar em algo melhor do que é Porém meu corpo parece de fulgor E nada me inveja mais de seguir Até onde for seguir Seguir Até onde for seguir O vento agora cheira quase tudo E nada é tão puro em tudo que enxergo Nem tão cruel no nebuloso céu O paraíso existe até onde eu possa acreditar Na letra do samba canção Na força que me faz seguir Seguir Até onde for seguir Seguir Até onde for seguir Seguir O mar não bate mais em minha porta Seguir 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 O mar não bate mais em minha porta E hoje um pouco menos em meus pés Seguir Até onde for seguir 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 Até onde for seguir 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 Até onde for seguir 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 O que é isso?